O menino Lucas aqui, a gente tem familiares, tem amigos, tem vizinhos, tem colegas de aula. Pessoal aqui com uma expectativa muito grande aqui. Falar com esse companheiro aqui também que tá no meio aqui, tudo bem? Tudo bem, beleza. O que dá pra resumir aí da batalha que o Lucas venceu e tá voltando pra casa hoje? Uma vitória, né? É, as gurias iam ir lutando aí pela vida e graças a Deus agora voltar aí com nós, né? Márcio, fala uma palavrinha pra nós aí, né? É muita emoção. Eu tô muito emocionado. É um... Isso é um milagre, é um milagre, graças a Deus. Obrigado por tudo que fez por nós. Obrigado. Chegou, tá? Tá vivo, tá aí, né? Com sua família, a mãe, a mãe Salete, o irmão, todo mundo aí emocionadíssimos. Aqui tá o guerreiro. Tá aí, o nosso guerreiro, o Luquinhas. Como é que tá, Luquinhas? Tudo certo? Tá bem. O que você quer fazer primeiro aí, meu querido? Ah, jogar. É? Quer jogar? Quer brincar? Também. Ah, certo. E esse povo todo esperava, esse pessoal aí? Uhum. Já esperava? Sim. Você sentiu a força das orações lá? Sim. Como é que você tá hoje? Pronto pra... Pronto pra voltar pra aula, pra rever os amigos? Sim. Legal. Tá aí, né? Luquinhas, de poucas palavras e... A gente tá registrando aqui. Alemão, chegou o dia, né? A gente esperou muito aí e tá aí toda essa... Essa comunidade unida aí e celebrando hoje, né? É uma notícia maravilhosa, Alemão. Com certeza, muita felicidade, né? Nós esperava por esse dia. Obrigado. Cara, tu foi, gente. Todos nós fomos, né? Meu Deus, que foi o mais emocionante hoje. Oi, Tchalemão. Só que ele não tem preço, tchê. Ele não tem preço. Valeu, obrigado por tudo, tá, gente? Aí, Alemão. É nada, não precisa agradecer. É emoção, né? Esse homem aqui tá muito emocionado. Você aqui é meu sobrinho de coração, né? Oi. Parabéns, né, Vitória, de você. Tem que só agradecer, né? Tudo que a comunidade de Ibirubá fez por nós e tá fazendo. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui de novo seis meses fora de casa. Então, é muito gratificante. E aí, eu peço, desde agora, agradecer a todo mundo que ajudou de um jeito ou de outro. Nós, o Lucas, a família toda, agradece de coração. Legal, né? Show! O Alemão veio conversando o que com ele na viagem, Alemão? Nós viemos conversando, que estão esperando ele com muito carinho, muito amor, né? Todos os coleguinhas dele, a família de Ibirubá aqui, né? Então, tá tudo bem agora. Graças a Deus, ele tá bem. Pode ver ele, tá sorrindo ali. Nós agradecemos só. Obrigadão. Tá aí. Claudio Miro dos Santos, Alemão. Olha quem veio ver ele. Olha só quem veio. Deixa eu pegar aqui o sorriso da mãe também. Sorriso aqui da mãe, a mãe Marli também recebendo muitos abraços aqui. O pessoal recebendo a família que vem de espaço fundo. Um momento aqui que todos estão comovidos, né? Um momento aguardado por muito tempo. Foram seis meses de uma luta incessante aí que... Hoje é recomeça então. As pessoas que oraram, as pessoas que ajudaram, as pessoas que estiveram unidas, vão dando uma energia positiva. Marli, uma palavrinha aqui, Marli, pra gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Em meio a tantos abraços aí. Eu só faço agradecer a Deus e por todo mundo pelas orações, porque com certeza tudo isso fez diferença. Que é gigante em Ibirubá, era uma fé gigante. Deus ouviu. Foi ouvido. Eu disseram, é impossível que ele não ia ouvir nossas preces, né? E aqui um cartaz. Deixa eu filmar esse cartaz aqui. Eu tô tão feliz de vocês não terem noção mesmo. Cartaz de colegas aí, saudades, amigos. Seja bem-vindo, você é nosso orgulho. Lucas, você é um guerreiro. Fala um pouquinho desse cartaz, pra gente. Esse cartaz a gente fez na aula, quando eles ficaram sabendo que o Lucas poderia vir pra casa, né? E aí eles, prof, vamos fazer cartaz. E todo mundo fez uma cartinha que o Miguel, que é... O Miguel é um amigo dele, irmão, né, Miguel? Então, assim, a gente tá muito feliz e emocionado. E ele é um exemplo pra todos nós, né? Deus é muito bom e faz milagre. E ele é a prova do milagre. Miguel, fala como foi aí os seis meses longe do Amiga. Ah, foi bem ruim, assim. A gente ter seguido, fazer uma festinha no pijama, assim, em casa. Mas daí essa falta aí dele foi bem... Bem abalador. E agora? Agora, assim, ó... Se programar aí pra começar as atividades. É, já estamos combinados ali que vamos fazer um baita churrascão, assim, com ele. Baita churrascão, baita churrascão agora, Marli. Vamos lá, né? A gente vai acompanhar, então, aqui a saída. O pessoal vai fazer um giro agora, um buzinaço, celebrar a vida. Celebrar a chegada do menino Lucas Bischof dos Santos, 13 anos de idade. E ele agora vai poder rever a sua cidade, vai poder rever a sua comunidade. E todos que torceram, todos que enviaram energias positivas, todos que conseguiram mobilização para a parte financeira também. Para as despesas, para manter a família lá em Passo Fundo. Quantas vezes a senhora orou por ele? E eu não sei, desde que ele está doente. É duas vezes por dia, sagrado, e às vezes de noite a minha filha me ouve rezando. E daí eu estou rezando por eles. Aí eu me acordo, né? E daí eu vejo que eu estou rezando por eles. Eu rezo, me dizer, dia e noite por eles. A senhora tem fé que isso ajuda? Eu tenho fé, eu acredito em Deus e Deus é Pai e Deus ajuda nós. É só ter fé em Deus. A senhora conhece o menino Lucas ou nem conhece? Não, nunca vi ele. Não me lembro, acho que não vi ele ainda. Mesmo assim a senhora ora por ele? Ora por ele. A gente se dá com a mãe dele e tudo. Quando tem uma pessoa mala assim, eu sempre estou orando porque é muito triste as pessoas doentes, né? Bom, eu conheço o Lucas através da mãe dele, a Marlene, que eu sou amiga dela. E para mim ele é um guerreiro. A mãe dele é mais ainda, né? Por toda a fé dela. E o que eu posso dizer é que ela lutou bravamente. E eu só tenho que dizer que ela merece todo o nosso carinho e o Lucas também. Esperança não se perde. Com certeza não. Como diz o ditado, esperança é a última que morre, né? E a gente está na luta e vamos lutando. E agora ele vem e vai dar tudo certo e ele vai se livrar dessa doença. Ele vai vencer. Ele vai vencendo. Assim como tu venceu, atua, né? É, eu também venci um câncer. E a mãe também teve um câncer. E venceu, graças a Deus. Venci também, graças a Deus. Então é muito comovente para a gente, né? O que precisa nessa hora? Fé. Fé. A fé é tudo, né? Fé em Deus. E essa mãe, cara, ela teve fé. Teve fé e o Luquinhas também, né? A Marlinha é uma mãe que tu pode assinar embaixo e dizer assim, ó. É mãe. Tem muita mãe que desiste. Ela não desistiu. Ela é mãe até o fim. Ele entra aqui na Rua Mérito. Tem uma vizinha aqui que botou uma decoração especial. Lucas, seja bem-vindo. O que é esse bolinho aí, vizinha? Ah, é um presente para ele, né? Porque, nossa, é um milagre, né? Isso faz a gente crer que Deus realmente é bom. Muito emocionados todos aqui, os vizinhos. A Nilva também, Nilva? Meu Deus. Só gratidão. Só agradecer. É verdade. Nossa, milagre existe mesmo. Senhora, o menino fez parte das suas orações, tá bem? Sim, a gente orou muito por ele. A gente conhece ele há muito tempo, né? Então, a gente viu, né? A longa estrada que ele já está percorrendo. E Deus o pariu. Tá aí. Chegando. Choro. Choro das vizinhas. Choro aí, pessoal. Chegou. Chegou em casa. Só agradecer a Deus. Só agradecer a Deus. Pois tudo, por todos. Quero agradecer por nós. Não quer sair, né? Não quer sair, tá? Não quer sair, tá? Não quer respeito, tá bom. E não quer sair. Ai, eu sabia que ele ia voltar, Marli. Eu nunca desisti dele. Nunca, nunca, não. E obrigado, tem cuidado dele, Marli. E o meu papel da mãe. Eu já falei, pego. Eu já falei, pego. A casa do Luquinhas é essa do fundo aqui, essa branca e verde com os balões brancos e vermelhos ali, certamente o quarto dele está ajeitadinho, esperando, esperando para que ele possa então passar a sua noite de sono em casa, olha o rolinho da vizinha, muito lindo, fez com muito carinho, a Nádia quem fez, olha meu amor, para ti minha vida, muito obrigada, a mãe vai botar aqui em cima, senão a mulher vai dar para baixo, a mãe está numa tremenda, gente, eu só queria agradecer a todo mundo, todo mundo pelas orações, pelo carinho, por tudo, e eu só tenho a agradecer, né, porque é minha parte, parte dele, da equipe médica, tem que agradecer a todo mundo lá, eu fiz o meu papel, agradeço, e todo mundo quando é que vai ser o churrasco alemão, vamos esperar agora, né, até ele ter a liberação do médico para comer churrasco, mas é logo, logo, tá certo, deixa eu pegar aqui uma palavrinha do mano dele, o Ricardo, Ricardo que teve aí a incumbência de trazer o mano, e ele disse que tinha, tinha muita, muita, em você ele tinha a figura aí de muita força também, né, Ricardo? É, esse negócio é não perder a fé, né, a gente sempre acreditou nele e está aí hoje, né. Com certeza, o que que ele veio falando durante a viagem, veio quieto? Veio quietinho, escutando música e só nos fome. Tá certo, a gente quer descansar agora? Não viajo churrasco, é, jogar o brujo game dele, e é isso aí. E o churrasco? Ah, vai sair com certeza. Tá certo, né, é muito gostoso a gente poder celebrar esses momentos aqui, né, com a família, com os amigos, com colegas de aula, com os vizinhos aqui agora muito emocionados também, todo mundo tem lágrimas nos olhos, poder receber o menino Lucas, aí Luquinhas, vou fechar contigo aí e dar um, dar um positivo aí, grande menino, abraço. Aplausos Aplausos